Não há coisa mais linda que amar alguém para a vida inteira. E é a coisa mais querida, quando a tenho à minha beira. Tu sempre me ajudaste, eu sei, eu nunca vou esquecer. E a todos eu já jurei, nunca mais já te sofrer. Mãezinha, mulher única que existe para mim. Meu coração te guardará, foi por ti que ao mundo eu vi. Quando estou longe de ti, pergunto a Deus por que choro. Mas logo a resposta ouvi, em saudade de ti que tanto adoro. O meu tesouro és tu, paizinho. Coração da minha vida. Deste-me tanto carinho, junto da querida mãezinha. Mãezinha, mulher única que existe para mim. Meu coração te guardará. Foi por ti que ao mundo eu vi. Mãezinha, mulher única que existe para mim. Mãezinha, mulher única que existe para mim. Meu coração te guardará. Foi por ti que ao mundo eu vi. Mãezinha, mulher única que existe para mim.